Aí, ó. Aí, ó. Por que eu sempre falo isso, mano? Mano, mulheres. Amanhã vocês estão solteiros. Mais uma vez, chegamos na época mais aguardada do ano. Eu nem gosto do Natal, mano. Eu nem gosto do Natal. A época que ficamos mais próximos da família. E que ganhamos presentes e sentimos o calor de felicidade dos nossos amigos mais próximos. E é nesse contexto de pura alegria que os nossos amigos mais uma vez estão reunidos. Ah, finalmente, cara. O Natal chegou, mano. Eu tava tão ansioso, Zé. Quanto tempo, cara. Faz muito tempo que eu não vejo vocês reunidos. Comeram pão? Pois é, de graça até eu piquei na bunda. Aí, não. Ô, Rebeca, por que tu botou o peru no prato? Não, não vai, não. O peru, ó. Só quando os convidados... Não, o peru é só quando os convidados chegarem. O quê? Não pode botar o peru no prato, não? Não pode botar o peru no prato. Ô, foi mal, então. Inclusive, vocês já viram como é que tá a árvore? Previsível. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Previsível. Os presentes tá tudo lá em cima. Já tem uma árvore aqui, já. Não, não, mas é a árvore dos presentes. Tem duas árvores, pô? Tem, só rico, pô. Ah, é rico, meu. É rico, meu. Cara, tem duas árvores, pô. Depois de parar de falar com nós, porque a gente criou uma treta, a gente nunca mais se falou por causa da tempo desse cara a treta lá. Aí, o palco ficou ruim, né, pô. Exatamente, ô, mano. Tu foi muito cuzão, né, Zó? Óbvio que eu parou de falar com você. Nossa, porra de briga com a gente aí, é foda. A gente brigou, uns colacheou o outro, a gente xingou a minha mãe, que eu fiquei puro naquela porra naquele dia, o filha da Cucu foi o meu pai dele, porra. Foi mal, é, pior que isso daí. Tá bom, desculpa. Foi perdoado, porra de Deus. Vamos lá, gente. O pessoal vai acreditar, tá? O que vai acreditar, alguém? Começou o seu pai, porra. E tá aqui, gente. Essa aqui é a minha salinha de estar. É aqui que eu venho pra quando eu quero relaxar, tá ligado? Relaxar como? Os presentes, ó. Isso aqui é o presente de vocês, galera. Não, não, não. Agora não. Não é pra pegar agora, não. Daqui a pouco... Isso, tem cafés. Lá embaixo eu comendo pão duro. Quanta coisa, mas cara. Só como pão e bosta. Só como pão e bosta, Robson? É pobre. É pobre. Chegou mais alguém, hein? Quem será, hein? Quem será que... Ô, eu queria que a vó da macumba aparecesse, hein? Chegou. Eu vou lá, hein? Vamos lá, vamos lá. A vó da macumba era boa. Quem será que tá... Era o melhor personagem. Tá ali? Ai, eu tô tão ansioso pra receber a galera. Volk! Caralho! Faz tempo, hein? Caralho! Que saudade, cara! Que saudade! Que saudade, cara! Onde que você tava, meu amigo? Salvando o mundo! Oh! E agora? Onde que você tá, meu amigo? Onde que você tá, meu amigo? Que saudade, cara! Que saudade, cara! Onde que ele tá ali, Volk? Onde que esse sapo desgraçado tá aqui? Que rapaz de mim, não! 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 Não sabia... Se brigaram? Porque ele tá aqui, cara! Porque ele tá aqui! Mas o que aconteceu, Vão? Que eu achei que vocês eram amigos. É o desse, cara! Que isso, galera! Onde que eu pegue? Aquele dia... Você não lembra? Você não lembra? Você não lembra o que ele fez comigo no ano todo, no Natal? Você não lembra? Saudade de tu, mano! Pô, beleza, cara! Saudade de tu, mano! Olha lá! Nossa! É o clima do Natal, é o clima do Natal! Volk, tu tem que ver como é que tá a árvore lá em cima, cara! Tá cheio de presente, eu comprei tudo pra vocês! Cara, tem presente pra mim, cara? Claro que tem! Vamo lá, vamo lá ver! Ó, Volk, essa aqui é a minha salinha do relaxo, tá? Tá bem aconchegante, com biscoitinho pra vocês! E aqui é onde estão os presentes! Hã? Cadê o presente? Cadê os outros presentes que estavam aqui na frente, Zé? Ué! Cadê o meu prestation? Tinha um montão de presentes aqui na frente, cadê os presentes? Tô comendo o meu prestation! Foi tu, Rebeca? Eu não, não foi eu! Cadê o Robson? Cadê o Robson? Cadê o Robson? Eu também tô a puta, cadê? Cadê meus presentes? Roubaram metade dos presentes, cara! Se não tiver um pra mim, eu nem tô bravo! Mas tinha, Avon, que o seu maior tava aqui na frente! Cadê os presentes, cara? Quem roubou os presentes, cara? Eu não sei... Pera! Cadê o Robson? Cadê o Robson? Não sei! Mano, foi o Robson! Foi o Robson! 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 Eu tenho certeza que foi ele, ele é pobre! Cadê o Robson? Meu Deus, cadê o peru? Ah, não, cara! Ele levou até o peru! Ah, tá de sacanagem que roubaram o peru! Sumiram os presentes, sumiu o peru e sumiu o Robson! Só pode ter sido ele! Que atuação! Foi tu que pegou o meu peru? Que peru o quê, cara? Eu tô aqui só pra comida, cara! Tu pegou o meu peru! Para de ser desgraçado! Para de ser desgraçado! Eu tava aqui, tu pegou o meu peru! Calma, Zezão! Não foi o Vonk! O Vonk acabou de chegar e ele tava com a gente! Foi o Robson! A gente deixou ele sozinho lá em cima! Quando o Vonk chegou, eu fui e chegou o Vonk e o Robson ficou sozinho com os presentes, cara! Foi ele! E cadê o Robson? Não sei! Não sei onde ele tá! Ele deve ter levado os presentes pra casa dele! Vamos ter que entrar na favela! Meu! Entra aí pra casa dele! Caraca! A nevada ali fora, mano! Rio de Janeiro! Para chegar até a casa de Robson! Ó, chegamos no morro! A casa dele, cara, era a mais fodida daqui, ó! Acho que a dali é a casa dele, ó! Ele mora ali! Ele mora ali! Ele mora do lado da minha! Ô, Zé, vai na frente aí que eu não tô muito acostumado com morro, tá ligado? Eu tenho medo, sei lá! Pode vir aqui, tranquilo! O Zé já... Isso aqui é meu boteco, pra quem não conhece! Já tá caracterizado! Isso aqui é a casa do Robson, que ele mora do lado da minha casa aqui! Ó, eu vou entrar, hein! Robson, teu merda! Cadê meus presentes? Ele não tá aqui! Ele não tá aqui, droga! Ele não tá aqui não! A casa dele é isso? É só isso? É um quadrado? Ele dorme ali, ó! Aqui dali é a cama dele! Uhum! Aqui é a geladeira dele! Cadê? Uhum! E ali é a varandinha! Que ele usa pra... E a varandinha... Ah! Olha o rato ali! Rato! O que você tá fazendo aí, cara? Pera aí, tu... Gente, o rato tá ali! Pera aí! Deixa eu ir lá falar com ele! Ô, ratão! O que você tá fazendo aqui em cima, cara? Do telhado? Pô, eu tava soltando pipa aqui, mano! É na pipa! E pedi minha pipa! Eu tava procurando aqui até agora, velho! Procurando a pipa? Pô, mano! A gente tá atrás de um bagulho também! Ai, Crab! Se liga na pipa que eu roubei aqui! Caralho, ratão! Ele roubou tua pipa! Esse cara tá na edição! Tá tudo bem! Quase não! Dibica aí! Dibica pra nós! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Voou! Foi relo, foi relo! Foi relo! É assim que tu falava? Falava? Meu Deus do céu! Meu Deus! Não, foi relo! Foi... Que relo! Foi cortado, então voou! Porra de relo! Relo, relo! Relo! Remole! Relo! Relo! Muito ataque! É mole! E você que não sabe soltar pipa? Aqui, ó! Pipero profissional! Aí, aí, aí! Olha a pipa! O que que soltava na minha pica na tua boca? Iiii! Iiii! Você não sabe o que que é estirante! Istirante! É uma alegia do cara, velho! Mas enfim, rato! Não vou te atrapalhar aqui a procurar tua pipa, cara! Queria saber se tu chegou a ver o Robinson, se ele passou por aqui, mano! Que ele roubou os presentes de todo mundo de Natal e vazou! Mano, então, eu tava aqui de boa e eu vi ele entrando na casa dele aqui rapidão, tipo, correndo muito. Aí eu cheguei e falei, olha, onde é que tá indo? Ele falou que ia lá no porrinha, cara. Na casa do porrinha? Na casa do porrinha, ele chegou rapidão correndo ali e sumiu. Faz sentido, eles são amigos. Bem amigos. Porra, mas o porrinha mora numa ilha, cara, que merda, mano. Caralho, mas rolê. Vai. Mas e aquele pão só aí, peraí. Mas eles não, solta minha mulher aí, porra. Ô, cara, caralho, cheio de pipa no alto, mané, cheio de pipa no alto. Caralho. E assim, os jovens aventureiros pegaram o primeiro barco e foram até a ilha de Paquetá. Ai, chegamos, cara. Ilha de Paquetá, velho. Porra, o porrinha mora longe. Ai, cara, faz tanto tempo que eu não vim visitar ele. Pô, essa ilha aqui é maneirinha, cara. Quando eu era criança, eu vim cá, vai naquela praia ali, Zezão, procurando caramujo. Caramujo? Tá maior que nojo, caramujo. Tá bem calor usar essa roupa aqui, cara. Pena que é Natal, né? É, porra, tinha que fazer igual o Zezão, botar suminho. Botar a sanguinha. O Zezão quer trocar de roupa. Ele é aqueles emo que usa casaco até no calor, tá ligado? Só pra ser descolado. É, mano, eu moro no Ceará, mãe. Mãe? Mãe, eu... Aqui já deve estar em 26 graus. E é 5 horas da manhã, boy. Provavelmente quando dá 98 horas da manhã, tá 32 graus, por aí, tá ligado? Na rua já tem emo, já tem emo, já... Britano. Maluco, 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 rapaz, velho. Tem que andar pelado, velho. As mulheres gostam de homens pelados. É verdade. É verdade, Roberto? É verdade. É isso aí. Aí, ó. Esse cara tava me agarrando lá, né? Verdade. Eu não sei que tá agarrando, velho. Eu vi. Não, jamais, jamais, jamais. Amigos, eu tô muito bem com vocês de novo. Infelizmente é uma ocasião meio merda, né, cara? Pô, cara, só tem um bagulho meio esquisito aqui, mano. Tá meio vazio a ilha, né, cara? Cadê o pessoal daqui? É, tá tudo... Tudo numa festinha. Pois é, cara, tá bem vazio aqui. Mas, enfim, o Porrinha, ele sempre ficava naquela taverna ali em cima bebendo. Ele é uma cola atrás de merda? Vamos ver se ele tá lá. Vai devagar, vai devagar, mano. Vai, vai, é bem louco, velho. Ele é tão baixinho que ele não consegue subir o degrau da escada. Esse aí, né? Ai, é muito engraçado isso. Olha lá, ele é muito burro. Ó, gente, naquela taverninha ali, ó. O banco é o lado da menor que ele. O Porrinha é amigo do Robson. Então, talvez, ele queira, né, defender ele. Ó, vamos lá. Ah, lá, ele ali, ó. Porrinha! Amigos! Ele já tá na janela ali. Tá bom, cara? Quanto tempo? Eu tava pensando... Deixa eu subir aqui pra falar com você, amigo. O que vocês desejam a mim? Quanto tempo? Todo mundo de Natal, que bonito. Só os amigos juntos, né? Só os amigos reunidos. Galera, a gente fica tão junto. É, galera, um, né, hein? É, galera. Mas o que vocês tão fazendo aqui? Então, a gente não veio aqui pra te ver, não, na real. É que eu queria saber... Ah! Se você viu o Robson recentemente, sabe? O Rato comentou comigo que ele ia dar uma passadinha aqui. Eu não sei se tu chegou a ver ele. Não, eu não vi nele, não. Ele só me trouxe aquele violão ali de presente de aniversário. Esse aqui da parede, ó. Aquele viol... Ah! Esse violão aqui? É o violão do Zezão que eu comprei pra dar pra gente no Natal? Ah, tu tá de sacanagem? Essa pô é minha, rapaz. É o teu presente, Zezão. O Zezão não alcança, não. Ele é baixinho, ele não alcança. Ele é baixo. Ele é baixo, Rato. Ô, porrinha, mas ele passou aqui e a gente deixou aquele violão de presente ali? Sim, é um violão novinho. Na verdade, é meio usado, né? Acho que ele comprou usado. Então, deixa eu explicar o que aconteceu. Aquele violão ali, na real, é do Zezão. Ele tá tentando pegar lá. Ele tá tentando pegar. É do Zezão. Que eu comprei pra ele de Natal. O Robson roubou os nossos presentes de Natal e o peru de Natal também. Ah, eu não sei não. Parece mentira. O que foi o Vão aqui? Parece mentira. Eu acho que tá colado. Tu colou falando na parede? É claro, vai que alguém me rouba. Porra! Olha só, porrinha. Tu sabe onde que o Robson foi? Sei, mas não conto. Por quê? Ah, porque ele é meu único amigo. Ele foi o único que me apoiou depois que todos fugiram dessa ilha. É, falando nisso, porra que essa ilha é tão vazia? Cadê o pessoal? Não é? Então, Kleber. Quando você olha pra esse vasto mundo, o que você pensa? Que um dia um lugar como esse pode acabar. Aquele vulcão vai explodir. Tá vendo a fumaça? Vai matar todos. Todos que tá nessa ilha. Mas todos fugiram, menos eu. Porque eu nasci aqui e eu vou morrer aqui, cara. Que? O que? O que? Tu vai morrer? Somente um amigo pode me salvar. Hoje? Você. Só se me convidar pro Natal. Ah, oxe. Tem que ver com o pessoal, né? Vocês vão querer. É que tipo assim, a festa, ela é um pouco... Como é que eu posso dizer? Ela é exclusiva, né? Só pra quem é amigo, assim, sabe? E aquele cara ali atrás também, vai? Atrás de você? Que cara? Eu nunca fui entregar o Robson! Não! Porrinha, volta aqui! Gente, me ajuda! Pega o porrinha! Onde o Robson tá, porrinha? Por favor! Eu nunca fui entregar o Robson, nunca! Pra porrinha, ele roubou nosso presente. Ele cometeu um crime! Foda-se! Vocês vão fazer alguma coisa? Eu vou pegar este vagabundo! Porrinha, volta aqui, porrinha! O que você tá fazendo? Porrinha, não! Eita, porra! Ele entrou no avião! Tem outro avião aqui, vambora! Vamos, vamos, vamos! Porra, 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 porra! Mas e o Valky? Não! Porrinha! Olha o porrinha ali, olha o porrinha ali! Vamos pegar ele! Pegue ele, pegue ele! Caralho! Olha o porrinha ali, aquele safado! Vamos seguir ele! Eu caguei da calça! Eu caguei da calça! Tá de cabeça pra baixo! Eu caguei da calça de merda, cara! Meu cão tá melhor de merda! Tá, aí é complicado, hein! É complicado mesmo! Vamos atrás! Entrando pra ilha! Mano, o Kleber tá no VR, não tá? Não, acho que não. Aí ele disse aqui no VR ia ser eu. O porrinha tá indo pro vulcão! Eu tô pensando em mim, eu tô pensando em mim! Ele tava lá em cima! Ele tava lá em cima! Porrinha, cadê o presente? Porrinha, onde tá o Robson, porrinha? Porrinha, você tá indo pro vulcão, porrinha? Pode morrer, mas fala onde tá o presente, pelo amor de Deus! Porrinha, não pula, porrinha! Eu nasci nessa ilha, eu vou morrer aqui! Mas que coisa idiota, né? Mas tu mora naquela ilha alheia! Que pensamento merda! Mas tu nasceu naquela outra ilha alheia! Tá, o presente tá na caverna da solidão! E eu não quero mais me matar! Tu desistiu? Desisti! Ai, que eu vai tomar, meu cu! Não! Desão! Ele desistiu de morrer! E aí, eles foram até a caverna da solidão! Caralho! O Zezão matou ele! Ele reza a lenda que quem se atreve a entrar nessa caverna, nunca mais é visto com vida! Chegamos, galera! É aqui a caverna da solidão! Dizem que quem entra aqui nunca mais consegue sair! Qual buraco mais vai? Cara, não sei! Tem vários lados pra ir! Eu acho que é por ali! Olha só, vamos ficar todo mundo unido que a gente não se perde! Vambora! Robson! Eu sei que você tá aí! E a gente veio atrás dos presentes, seu merda! Ai, cara, aqui é muito escuro! O cara criou um story, hein? O cara criou um story, hein, pô! Eita, pô! É verdade, né? Robson, cadê você, teu merda? Eu sei que você roubou os presentes só porque você é pobre e fodido e não tem condições financeiras pra ter um presente! Só por isso! Eu tenho certeza que é isso! É só por isso! Robson! Ele tá ali! Ele tá ali! Ele tá caído, né? Ah, Robson, seu merda! Ele tá chorando? Ele tá chorando! Ele tá chorando! Por que você tá chorando, Robson? Porque eu roubei os presentes, cara! E daí, porra! Eu que devia estar chorando! Mas, porra, dos meus amigos... Mas você não sabe o que eu roubei, né? Vocês não entenderiam, é complicado! Ainda mais você que é youtuber! Por que você roubou, então? Porque eu sou pobre, cara! Porra, como pão e merda, todo dia! Só porque tu é pobre, tu vai lá e rouba meus presentes! E ainda dá o violão do Zezão pro porrinha! Que a propósito, ele tá morto, tá? Porque o Zezão matou ele no vulcão! Mas, porra, o que eu posso fazer? Nossa, aquela sombra dele tá muito errada, cara! Parece um pirulacrônico! Parece, olha lá! Parece uma pica! Meu Deus, mano! Peraí, então tu quer dizer que tu roubou os presentes porque tu não tem dinheiro pra comprar presente? Exatamente! Mas, porra, eu acabei me arrependendo e eu fiz uma coisa que não tem volta mais! Tá, beleza! Já que você se arrependeu, todo mundo fica muito bem, tá ligado? Todo mundo fica tranquilo! É só você devolver o presente pra gente! Mas, eu fiz uma coisa que não tem volta mais com os presentes! O que que cê fez com o presente, Robson? Eu... Eu introduzi todos os presentes no meu orificio anal! Por quê, mano? E sem lubrificante! Por quê? Tu me fostou de presente no cu? Porque tu se sentiu envergonhado por roubar eles? Aí tu fostou no teu rabo? Ah, mano! Sim! E como que tu achou que isso ia resolver as coisas? Porque eu ia chegar, tipo, Papai Noel com o cu cheio de presente pra ele tragar por você! Meu Deus! Alguém me segura! Alguém me segura! Eu vou meter a porrada nele! Seu merda! Seu merda! Seu merda! Será que eu mato ele, gente? Eu mato ele ou não mato? Mato! Não faz isso, Kleber! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Mas ele roubou o nosso presente, Ivon! É o Espírito do Natal! Ele podia ter roubado, sim! Só que ele é pobre! Mas ele roubou! Ele é pobre! Ele precisava de alguma coisa! Vem! Vem! Me dá a minha mão! Você roubou pra gente só porque você é fudido? É! Mas foi o que ele disse, porra! Ah, sim! Mas... Ih, tu já sabia desde o começo? Eu ia devolver! Eu ia só fazer uma surpresa! Só que o peru que eu roubei também! E isso aí foi por puro prazer de enfiar no rabo! Pera! É verdade! E o peru? Eu enfiei no meu cu! Eu acabei de falar! Ah, enfim, né, galera? Tudo acabou bem! Estamos aqui agora na ceia de Natal! Infelizmente, a gente não tem um peru, né, cara? Que o Roberson enfiou no rabo dele! Mas fazer o quê, pô? Mas a gente tá junto! Mas eu queria me redimir com vocês! Eu de verdade queria pedir perdão! Mas faltou uma coisa! O peru pra vocês! Ele cagou o peru! Ele cagou o peru! Que coisa linda! Vai ter peru, então! Pode cair de boca no peru? Pode! Claro que pode! Ah, tu tá de sacanagem que eu vou me acabar com esse peru todinho! Ah, que alegria! E mais uma vez, nossa história chegou ao fim! E apesar de ter perdido alguns presentes na cavidade anal do Roberson, isso não estragou o clima natalino, pois os amigos tinham uns aos outros, e é isso que importa! Quero desejar um Feliz Natal a todos que estão assistindo! E espero vocês no próximo ano, pra contar mais uma história natalina! E aí, caralho! E aí, rapaziada! E aí, rapaziada! Eu viva! Ela não tem morrido! Mas tu morreu, tu caiu no vulcão! Eu tava com balde com água! Ah, então tava tentando passear! E aí, que alegria! Feliz Natal! Feliz Natal, galera! Feliz Natal! Eu não entendi por que o Léo, tá ligado? O Léo não apareceu, mano! O Cláudio tretou com o Léo? Não, né? Não, né? Nunca mais o Léo apareceu nos vídeos, nem né? Tá bom, né? Tá bom! Calma aí, ó! Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não entendi por que o Léo...